Qual é a conexão entre democracia e desigualdades? O enfrentamento das desigualdades pressupõe o acesso e a garantia de direitos. Que direitos? De acesso à educação, direito ao trabalho, direito à moradia. Para enfrentarmos a desigualdade extrema, especialmente com relação à questão racial e de gênero no nosso país, nós precisamos ter pessoas negras e mulheres nesses espaços de representação política. Queremos um país menos desigual? Queremos um país mais justo? Então vamos buscar aquelas candidaturas que representem a luta por um país mais justo e solidário.